A Marília, ela transformou minha vida. Posso dizer que minha vida é AM e PM, né? Antes de Marília, pós de Marília, ela completou minha vida. Nunca imaginei que pudesse sentir algo por alguém como eu sinto por ela. É algo inexplicável, e cada dia é maior isso. É engraçado, é amigo, é o amor da pessoa. Eu não tenho o que reclamar dele. Ele é muito querido, e a gente tem uma amizade muito grande. Além do amor que a gente tem, tem uma amizade muito grande. E é isso que conta pra nós. Eu não tenho o que reclamar. O amor de Deus está selando este compromisso. Portanto, não permitam que ninguém estrague, interfira na felicidade de vocês dois. Pois há seis anos atrás, vocês se conheceram. Namoraram, noivaram, e hoje vocês querem fundamentar este amor sobre a rocha firme que é o próprio Jesus Cristo. Parabéns, João Marcos, parabéns a você, Marília. É isso que vocês querem? Parabéns, João Marcos, parabéns a você, Marília. Amém.